Bom galera, eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em fazer Smokes, outras vezes não tem noção de nada sobre Smokes. Esse vídeo que eu vou fazer, eu vou passar muita informação, muita Smokes pra vocês. Vou fazer um vídeo completo explicando do zero como que funciona esse negócio de Smokes, o que é Smokes, etc. E vou passar diversas Smokes, no caso quase todas as Smokes necessárias aqui do Bombsite A, B, da Mirage, tá ligado? Bom rapaziada, quem estiver chegando por aqui agora, não conhece o canal de NXSGO, a gente é focado em skins, aumentar FPS, tudo sobre CS, tá ligado rapaziada? Então hoje eu vou ensinar pra vocês e passar pra vocês um conhecimento que eu já tenho de mais de 3, 4, mais de 5 anos de CS, tá bom? Então, é muitos anos de CS, então acho que interessante é um pouco compartilhar o do meu conhecimento com vocês, tá bom? E desta forma rapaziada, sem querer pedir muito, eu queria pedir pra vocês deixarem o gostei no início desse vídeo. E caso você for novo e gostar do vídeo, se inscrever, tá bom? Isso me apoia bastante, a gente tem um sonho de bater 100 mil inscritos e eu acredito que não é impossível da gente conseguir essa meta, tá bom? Só basta vocês me ajudarem aí se inscrevendo. Bom galera, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês, a smoke é o seguinte cara, uma coisa é a smoke, smoke é fumaça, basicamente é pra você eliminar posições dentro do Counter Strike 2, tá bom? Então, tipo assim, muitas das vezes tem uma posição que você precisa passar e você não sabe como. Então se você, tipo, jogar uma smoke, que vai ser a granada de fumaça, pra quem não sabe, a granada de fumaça é isso aqui, ó. Ela é muito usada em sempre campeonatos, em partidas oficiais, porque a galera, mano, ela foca muito nisso, tá rapaziada? Porque elas fazem jogadas, criam jogadas, etc. Então hoje você vai aprender como que você pode fazer muitas jogadas dentro do Counter Strike, tá bom? Vamos lá, vou passar todas as smokes pra vocês sem enrolação. A primeira smoke que eu vou passar pra vocês é a smoke da caverna, que a caverna é o seguinte, no Bomb Site da Mirage, você precisa fazer smokes, basicamente pra bloquear o que o pessoal entra em rápido, entendeu? Então hoje eu vou passar pra vocês uma smoke rápida, que é o seguinte, você pode vincar, tá bom? Você vai encostar bem aqui nessa parte aqui, rapaziada, ó, bem aqui, ó, encostar, apertar bem aqui. Isso é coisa rápida que você pode fazer. E você vai ver que tem dois chapéuzinhos aqui, ó. Esses dois chapéuzinhos você vai tacar no meio deles e vai soltar, normal, ó, deixa eu ver, ó, soltar, ó, tum, 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 tum. Olha lá, ó, já, já smokou aqui na caverna. Isso aí, mano, pro inimigo que tá vendo essa, toda essa situação, é difícil, porque ele não vai chegar entrando de uma vez. Costuma de uns caras fazer de entrar de uma vez, mas isso aí é exceções, tá? Porque o certo no CS não é ruxar smoke, porque quando você ruxa smoke, você pode tomar de um cara que esteja mirando a smoke ou coisa do tipo. Mas tem, não é que não é o certo, não é que é pra você não fazer. Smoke não é parede, tem muito uma frase, né, que a galera usa no competitivo aí, que smoke não é parede. Então, às vezes, em alguma jogada específica, compensa, assim, você atrapassar smokes. Mas, é o seguinte, tá, guys? Agora eu vou passar pra vocês uma smoke, às vezes, do jungle aqui, porque é o seguinte. Tem muitas vezes, muitas ocasiões, que tá entrando, ah, não tem nenhuma smoke. E você pode ajudar seu time com uma smoke. Uma smoke pode ganhar o jogo, você só sabia? Então, vem cá, ó. Você vai vir aqui, bem nesse cantinho aqui, ó. Vai colar bem o seu boneco aqui. E tá vendo esses dois fios aqui? Você vai vir no segundo fio e vai só soltar, mano. Só soltar. Olha como é que ela cai bonita, rapaziada. Não tem muito erro, não, tá, guys? Olha, ela vai cair bem no meio aqui. Inclusive, ela é um smoke até melhor pra quem tá fazendo lá do CT, né? Porque ela cai muito mais certa do que a outra ali. Tudo bem? Agora, galera, a gente vai pra parte do TR, tá, guys? A do TR é o seguinte. Vamos lá pro TR que eu vou mostrar pra vocês. Aqui na base de TR, a gente tem essa smoke, as smokes que a gente precisa, muitas vezes você precisa fazer conjugada. Como assim conjugada? Com muitas pessoas, porque você vai combar lá no CT, lá na Jungle, cabecinha. E muitas das vezes, você precisa de ter duas pessoas pra você executar essas jogadas. Mas assim, independente, irmão, se você não tem um time tóxico, um time que tá drolando, se você fazer sua smoke, você de certa forma já tá ajudando. Então, quando você smoke e elimina posições, você praticamente tá ajudando. Independente, tá ligado? Você já ajuda só fazendo a sua parte. Galera, o que que acontece? Você tem duas opções, rapaziada. Você pode smoke lá na Jungle, uma smoke mais avançada, tá bom? Você pode eliminar a posição dos Alpers, né? Que é o seguinte, você vai vir aqui, ó. Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez, eu pedi ao K-Drop skins pra mudanças de vida. São dois ganhadores de diferente. Um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa, em média, mais de R$ 1.500. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop. 100% seguro e eficiente. Tá esperando o que pra participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte. Aqui, ó. Você vai vir nessa pilastra aqui no meio, tá bom? E vai tacar smoke aqui daqui, ó. Tá ligado? Aí ela vai basicamente bater ali, ó. Tum, 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 tum. E vai cair basicamente lá na Jungle também. Essa smoke é uma smoke mais conhecida. Agora eu vou smocar CT pra vocês. Vocês vão vir aqui nesta parte aqui, tá bom? Vai vir bem dessa área aqui, ó. Tá vendo esse manchado aqui maior? Você vai mirar nele, tá bom? E aqui vai ter duas manchinhas aqui, ó. Você vai pegar nessa manchinha e jogar um pouco pro lado. E essa aqui vai ser cabecinha, rapaziada. Na realidade, essa aqui é cabecinha. Desculpa aí. Mas essa aqui é cabecinha. Vai cair na cabecinha, certo? Agora a do CT, rapaziada. Você vai mirar aqui, ó. Nessa gradezinha. E aqui. Tem como você fazer o seguinte. Você vai mirar aqui, mano. E jogar assim, ó. Só isso, ó. Só jogar. Jumpthrow. Eu, no caso, eu uso só pulando, mano. Pulou, soltou, mano. Mais ou menos assim, tá bom, rapaziada? Você tem que mirar aqui, ó. Pular e soltar. Quando ela estiver no alto, tá ligado? Tá mirando aqui, ó. Pulou, soltou. Tipo ela soltar no alto. Aí ela vai smocar CT. Então, galera. Basicamente, a gente passou o ensinamento da Smoke CT. Da Smoke Bcinha. Da Smoke Jungle. Da Jungle Avançada. Da Caverna. Agora, eu vou passar pra vocês mais um conhecimento aqui. Da Smoke do Meio. Janelão. Espero que vocês acreditem. Que vocês devem estar com dúvidas sobre como fazer essa Smoke, né? É o seguinte. Você vai vir aqui, ó. Bem aqui. Não, vamos fazer as outras Smokes primeiro. Aqui, eu vou smocar pra vocês a passagem do Meio. Passagem do Meio é o seguinte. Você vai vir encostar bem aqui nesse negócio. Na segundo pico da antena, você só solta. Levemente, solta normal. Isso aqui é pra o quê? Às vezes o cara quer picar a meio. E tem uma WP lá cravadinha no meio. Quando você joga essa Smoke, o cara vai poder passar mais tranquilamente pra carroça e etc. Tá bom? Isso aqui é uma Smoke de grande ajuda. Agora, mais uma Smoke é você encostar aqui. Tá bom? E você mirar aqui, ó. No segundo negócio dessa antena, pular e soltar. Tá bom, rapaziada? Olha como é que ela vai bonita, véi. Ela vai bater ali, ó. Pum, pum. Toma. Cai lá no negócio. Mas é o seguinte. Você pode fazer com o Jump Troll ou simplesmente fazer que nem eu faço, ó. Segurou, pulou, soltou. Tá bom? É o que o Jump Troll faz. Mas você pode fazer manual também. Tem muita gente que tá iniciando no CS2 e não sabe. Então, né? Fica aí pra vocês o ensinamento. Agora, a gente vai fazer a lá do janelão. É o seguinte. O janelão é o seguinte. É mais complexo, tá, rapaziada? Você vai mirar aqui nessa parte aqui, ó. E vai apertar a tecla D e o E. Na hora que você começar a andar, mano, ó. Você começou a andar, você vai e joga. Tá bom? Olha aí, que facilidade. De primeira, mano. De primeira, tá bom? Você vai começar a andar, mano. Bom, galera. Vou passar pra vocês mais um Smoke. Smoke aqui da liga. Tá bom? Você pode vir cá, ó. Você vai mirar, mano. Nesse pretinho aqui. Eu tenho duas cores mais escuras aqui. Tem um pretinho azul. Não sei o que você vai fazer. Vai só pular e soltar. Tá bom? Essa aqui é a Smoke da liga, tá, guys? É uma Smoke muito tranquila de se fazer. E vale muito a pena você fazer. Certo? Vamos lá, galera. Mais outras Smokes. Vou passando pra frente aqui. É a Smoke já do Bomb Site B. Certo? Você vai mirar bem aqui nessa ponta aqui. Vai encostar bem nesse canto. Não tem muito esse. Vai encostar nesse cantinho. Vai mirar bem aqui. Vai pular e soltar. Tá bom, galera? Pular e soltar. Olha como é que ela vai cair. Ela vai cair na janela, rapaziada. Bem na janelinha, tá bom? Caiu lá dentro da janela. E pronto, mano. Você vai fazer o seu Rush daquele naipe, velho. Agora, galera. Você pode encostar aqui também, ó. Perto dessa ripa aqui também. Mirar aqui. E só soltar. Aqui você vai basicamente Smoker o L. Tá bom, galera? Muitas vezes a gente costuma pegar alguém no L ali. Então, quando você faz essa Smoke L, você já dá um grande help. Certo? Bom, guys. Então, basicamente, essas foram essas Smokes. Se você acha que faltou alguma, comenta aqui abaixo. Que eu vou fazer pra vocês. Não esquece de deixar o like e se inscrever nesse canal pra te ajudar. E eu muito trabalho. Teve alguns erros de gravação aí também. Porque a Smoke do meio em si, da Mirage, não é fácil, tá? É muito complicado. Muito complexo. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês gostarem, deixa o like. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Fui. Aqui eu até errei, velho. Normal você errar. Tá bom, rapaziada? Eu tô passando o conceito pra vocês. Não tem muito erro, não, tá, rapaziada? Aqui eu tô errando não sei por quê. Caraca, velho. Eu tô errando, velho. Acertei de primeira e depois errei. Cacete, mano. Eu tô errando um pouquinho a coisa. Vou quebrar esse trem, velho. Me dá moral, velho.